Eu quero apresentar para você hoje a Ponto A Automóveis, uma nova loja no mercado de Campinas que vai fazer você ficar mais próximo do seu carro seminovo. Sabe por quê? Mais de 50 carros no estoque, carros de procedência, carros de confiança e tudo. O que é melhor é que você pode fazer a sua ficha pelo telefone. Aprova em menos de uma hora, sem burocracia, você compra seu carro rapidinho, rapidinho aprova a sua ficha. Parcela e entrada no cartão, parcelinha pequena, tem parcela a partir de R$ 299,00, um estoque variado de carros. O que é melhor? Bem próximo de você. Ponto Automóveis fica na Rua da Abolição, 1435, na Ponte Preta, pertinho aqui do centro de Campinas. Telefone 19-3234-2446 ou 3239-1983. Não perde tempo, eles não vão deixar você sair daqui sem fazer negócio. Ponto A Automóveis. Tem ofertas da Ponto A Automóveis a partir de agora para você que está acompanhando o programa Portal Autoshop. A gente começa com uma promoção super. Olha só, 2008 Polo 1.6, ar-condicionado, direção, vidro e travas elétricas de R$ 26,990, só por R$ 23,990. Isso aí é só para cliente Portal Autoshop. E olha, só um exemplar também do estoque que a gente tem aqui, hein? Mais de 50 carros, do jeitinho que você quiser. Esse Peugeotzinho está lindo. 2008, Peugeot 206, 1.4, vidro elétrica, trava elétrica, alarme, único dono, gente. Não tem nem o que pensar. De R$ 18,990 por R$ 16,990. É ou não é para chegar e levar na hora? Lógico que é, ponto A Automóveis. Tem mais, tem mais, não acabou não. Meriva 2005, 1.8, gente. Completinha, não tem nem o que falar. R$ 23,990 por R$ 20,990. E está linda, a gente está aqui, está olhando de perto. Não é só para você que está em casa não, que está bonito. Está linda, 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 sem nenhum detalhe. Tem mais. Aqui, ó, 2003 Senik 1.6, completa. Preço arrasador, R$ 17,990 por R$ 14,990. É ou não é para chegar na Ponto A Automóveis e levar de cara? Sem nem pensar. Porque é promoção, gente. Só tem para cliente, portar a Auto Shopping. E a gente encerra com essa Fiorino 2010. Linda, único dono também. R$ 23,990 por R$ 22,990. Emerson, quem quer vir para a Ponto A? Vem onde? Rua Abolição, R$ 1435. Telefone? R$ 3234, R$ 2446. Ponto A, preço A, vem para cá. Qual que está? R$ 25,990 por R$ 25,990. R$ 25,990 por 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 R$ 25,990.